Hoje a gente vai conhecer uma unidade fantástica aqui dentro do Faros, da Sequinel. O edifício não está nem entregue, a unidade não está pronta. Contamos com a gentileza da arquiteta Deise Priori, que vai nos receber lá dentro desse apartamento que está sendo montado ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, se não é o maior diferenciado da cidade, vai estar entre os dois maiores da cidade. Quero que você me acompanhe agora nessa visita técnica com a Deise Priori. Vamos lá? Dê uma geral no apartamento para tu explicares um pouquinho, mostrar um pouco para a gente. Não é um apartamento que está à venda. Não. Estou achando bem claro, é um trabalho da Deise aqui, primoroso. Eu acho que deve ser hoje um dos maiores diferenciados aqui de Balneário Camboriú, já que ele entregou as duas lajes pela metragem. É um absurdo que tem de varanda, uma absurda vista desse apartamento. Sim, privilegiado. Para a gente ter essa oportunidade única de estar conhecendo, está certo, no meio da obra, da instalação de móveis. Os bastidores. Os bastidores, o que vai ser um dos apartamentos mais elegantes de Balneário Camboriú. Assim, espero. Eu tenho certeza. Se eu tivesse um top para a gente explicar, Balneário é uma cidade úmida. A gente está passando aí por uns dias, alguns dias de muita chuva, muita névoa. Isso dentro de um apartamento, de um closet, pode dar problema com umidade, né? Nossa, que em Balneário é realmente o que mais nós temos. Então, a preocupação desse apartamento é a gente manter a qualidade até do próprio ar, em questões de saúde, que a gente fala também, e da questão de manter o apartamento sempre com aquele cheirinho gostoso de casa limpa, de novo, né? E não ter a questão do mofo. Então, aqui foi primordial a gente trabalhar com a desumidificação. Essa desumidificação, ela é feito o controle da umidade do ambiente, conforme a umidade externa, né? É um equipamento. Então, para isso, a gente, desde o começo, como foi um apartamento que nós integramos dois em um, né? Sim, igual a loja inteira. Isso. Então, a gente cuidou dessa compatibilização, que é algo, assim, muito importante, que um escritório de arquitetura, ele compete, né? Fazer essa compatibilização. O que é essa compatibilização? A gente pega o projeto arquitetônico, o nosso layout, em cima disso, nós colocamos todos os equipamentos, desde a parte de iluminação, os pontos de iluminação, isso na fase de obra, né? Até, por exemplo, a desumidificação, que é o caso aqui, a gente está com esse alçapão. Então, assim, realmente isso tem que ser previsto na parte arquitetônica, quando nós estamos nesse processo. Então, assim, eu colocar uma luminária aqui, por exemplo, ia nos prejudicar. Então, a gente tem a parte também dos ar-condicionado. Então, essa aqui é um alçapão. Esse alçapão, ele não fica em todos os cômodos. Ele fica de uma forma, que é feito um projeto, que ele atende as grelhas. Aqui, eu vou mostrar. É uma grelha. Aqui, a gente está... Ela está com fita agora, mas aqui no banheiro, a gente está... Acho que dá para ver um pouquinho mais. Me sigam aqui por dentro da... Ah, o Pedro vai passar pelo... Isso. Então, assim, aqui, essa grelha, ela faz esse controle da desumidificação. Então, a gente tem a saída aqui e todos os nossos negativos, nós trabalhamos aqui, vocês não vão conseguir ver, com uma abertura para dar o retorno. Então, essa parte técnica, realmente, a empresa acaba nos auxiliando, como fazer. O indicador, ele controla a umidade do... Mas ele está trabalhando junto, renovando o ar. Isso, ele renova o ar. Então, ele tem essa retirada, né? Essa sucção, essa retirada. E aí, tem as saídas também, que a gente precisa dar esse giro, né? E tem o controle, que é um equipamento, que faz essa... Quase que uma, não diria uma purificação. Também não quero usar o termo incorreto, mas, realmente, assim, melhora muito a qualidade do ar dentro do espaço. Legal. Assim, o caso de Miami, são 365 dias no ano, ar-condicionado e desumidificador. Por quê? Aqui, a gente tem períodos mais secos, né? Mas, por exemplo, como você comentou, essa semana que a gente está aí de muitas chuvas, nossa, isso faz toda uma diferença em você, inclusive, manter e dar longevidade para cortinas, estofados, o próprio imóvel. Obra de arte. Obra de arte, então, nem se fala. Obra de arte, nem se fala. Aqui tem muitos imóveis de proprietários que não residem, né? Se você está aqui todo dia utilizando, legal. Agora, quem mora fora ou mora longe, que vem, eventualmente, pode contar com aquela diarista, aquela funcionária que vem toda semana, dá uma renovada, né? Ligar os aparelhos, que a gente sempre diz que é muito importante, a TV ou a ar-condicionado. Eu sempre falo, olha, você tem que usar. E se você não pode usar, pelo menos mantenha cada 15 dias alguém entrando no apartamento, ligando uma TV, ligando um ar-condicionado, porque... Maresia, umidade... Coisas que não usam também estraga. Exatamente. Não tem um ponto estratégico, que é onde divide os dois apartamentos, né? Então, aqui seria o outro apartamento, né? Vamos dizer assim, não, é a divisão. A divisão do outro apartamento, que ela acontece. Pela espessura até do... Isso, então, assim, o que nos limitou aqui, na realidade, não é limitou, eu diria que aqui o grande... Lembrando que a gente está na hora da reforma, na hora da obra, é... Então, o grande desafio de fazer a união desses dois apartamentos foi a parte estrutural, que acaba, né, nos limitando e realmente a gente não tem o que fazer. Então, nós tiramos partido dessa limitação, dessa estrutural e nós dividimos realmente assim, o apartamento em área íntima e área social e lazer. Então, assim, aqui seria a junção dos dois apartamentos, né? Que originalmente aqui tem a parede, lá é um apartamento, aqui é outro. Então, assim, como a gente tem uma estrutura aqui, que é um pilar grande aqui, o outro aqui, então nós não tínhamos o que fazer a não ser essa a nossa integração, né? Boa tarde, fica uma porta no bom tamanho. Isso, isso, aí aqui depois vem realmente uma porta que a gente vai fazer essa divisão, né? E que te facilita no dia a dia, vai receber convidados, tá desse lado aqui. Se tiver alguém que queira dormir depois do almoço, queira ficar até mais tarde... A sonequinha vai estar garantida com tranquilidade. Vai incomodado. Então, assim, como esse apartamento ele tinha duas... Cada um tem a sua área de serviço, a sua cozinha. O que que nós fizemos? Pra parte íntima, nós mantemos a mesma área de serviço. Pra quê? Essa área de serviço que é coisas mais delicadas, roupas... Não só... Isso, então assim, a gente dividiu também a área de serviço pra atender a área íntima. E a área social, a gente continuou também com uma área de serviço que dê mais pra parte de atender o terraço, atender todas as áreas de convivência social. Também mantemos duas cozinhas. Uma que é a funcional, que é onde, né? Como os clientes têm... Recebem bastante gente, fazem bastante festa pra amigos, pros amigos dos filhos. Então, tem bastante movimento. A gente teve duas cozinhas. Uma funcional, depois a gente dá um girinho por ela. E que é bem importante, que é, vamos dizer assim, aonde todo mundo vai ficar, que é o espaço gourmet. E que esse espaço gourmet, ele faz integração com a área externa, aonde a gente tá fazendo um gazebo. Então, assim, aqui vai ser, vamos dizer, o xodó, que é essa vista maravilhosa, onde todo mundo vai confraternizar. Já tem instalação pra uma ilha? Sim, isso tudo a gente já previu em projeto, né? Então, como aqui era um quarto, a gente surge com uma churrasqueira, churrasqueira a carvão, como nós temos a possibilidade e a facilidade de colocar o duto externo. Então, aqui, que antes era um quarto, agora é o espaço gourmet com uma churrasqueira a carvão aqui. Eu não sei como é pra ser nos outros apartamentos, mas aqui realmente a gente consegue ter a famosa churrasqueira a carvão, porque nos facilitou isso. Aproveitar, você já joga aqui pra fora. Isso, justamente. Então, a gente tá subindo aqui com a churrasqueira agora. Utilizamos os negativos, que são esses negativos aqui, todos eles ventilados. Então, realmente, isso foi um projeto pensado, né, pra ter esse retorno. Então, por aqui é feito o retorno. Tem as grelhas aqui, de entrada, né? E aí, os negativos, todos eles estão perfurados. Eu percebi isso aqui no spa do condomínio. Deve ser um sistema bem próximo, ali onde tem a piscina aquecida. E a sala também tem umas grelhas dessas. Deve ser, deve ser, penso que sim. Eu, obviamente, não conheço o projeto deles aqui. Mas tem um alto aqui, que também a gente tá fazendo todo um reforço de estrutura metálica. Que vem um forro de madeira, então precisa de um peso, são 250 quilos aqui. Então, a gente precisa fazer toda uma estrutura metálica. Então, aqui tá fazendo o reforço da estrutura metálica, pra depois vir e fazer o hall de entrada. E a outra porta que seria lá, foi fechada. A outra, que é o outro apartamento, então ela foi fechada. Então, não tem assim uma porta pra área íntima? Não. É uma porta única. E aqui nós temos a cozinha funcional, aqui vem uma porta de correr, que tá em montagem também. Todo, tem estilo. Bem grande. De show de cozinha. Sim. Essa é a do dia a dia. Essa é do dia a dia. Essa acaba realmente assim, atendendo, e lá vai ser mais confraternização. Bacana que tu tens bastante ventilação, janela. Sim, sim. Uma sacadinha técnica aqui. Essa a gente vai até acabar fechando, porque vem a geladeira. Então, tem algumas coisas que a gente acaba tendo que, né? Mas ótimo espaço. Então, aqui tem a outra área de serviço, que a gente manteve, pra atender essas áreas comuns. Lavar um pano, uma corda de água, um papel, aí usa essa. A gente também manteve os dois lavabos, tá? Um pra atender a área social e outro a área íntima. Então, aqui também a gente fez todo o projeto de automação, então... Isso aqui é legal. O volume de cabo que vai passar pelo apartamento. Bastante. Tem muita empresa que não usa tudo isso. Isso, e aqui também a gente, pra, vamos dizer assim, facilitar, a gente também dividiu essa parte da automação, pra não sobrecarregar. Também foi todo um projeto pensado lá atrás, naquela compatibilização entre projeto arquitetônico, luminotécnico, gesso, automação, lógica. Então, a gente faz todas essas compatibilizações, junto com os projetos de arquitetura de interiores. Que é aquela coisa assim, como que eu vou subir um armário aqui, se eu preciso de um desumidificador? Então, aqui realmente foi tudo bem pensadinho. E eu lembro que bem antes de tocares aquela reforma na cobertura lá do costão, tu já tava envolvido nisso aqui até o pescoço. Já. Então, praticamente, junto com a Sequinel, construindo o prédio, tu já tava aqui elaborando todo o projeto. Tava, tava junto. Tava junto. Sim, porque aqui o padrão é, por exemplo, assim, os banheiros, né, que a construtora entrega o padrão de piso aquecido. Sim. Mas daí, por opção do cliente, nós fizemos piso aquecido em toda essa área. Inclusive na circulação? Sim, além da desumidificação, nós temos mais um detalhe. O aquecimento do piso aquecido, isso também ajuda na melhoria e na qualidade do ar. Do conforto ambiental. Não, do conforto ambiental. Então, assim, essa parte toda de execução, a gente também acompanha o todo. Que show. Que legal. Sim. Aí os quartos, eles têm madeira, hoje tá tudo forrado, a gente não vai conseguir ver. Mas os quartos têm madeira natural. Isso também é o padrão da construtora. Vou dar uma postradinha aqui pra ter uma ideia da vista que vai ter esse, deixa o Pedro vai passar ali pra... Eles estavam utilizando o perfil, tanto em cima, até porque nós temos uma questão aqui que é complicada, é o vento. Então, por normas de segurança, a gente fez todo realmente um projeto novo, junto com a construtora, pra fazer essa alteração pro cliente, foram dois, vamos dizer assim, foram dois pedidos. Foi o guarda-corpo ser todo limpo, livre, né? E esse beiral. Ah, tá. Esse beiral aqui, ó, não fazia parte. Então, esse beiral em toda extensão foi um pedido especial realmente do cliente, pra que a gente colocasse isso. Porque vai nos ajudar com algo que possa cair lá de cima, e principalmente a entrada de luz, desculpa, a entrada de chuva, sol. Então, aqui a gente tá utilizando, inclusive, um vidro que ele tem um sulfilme de proteção, o raio V. Pra esse raio V não desbotar piso. Uma madeira natural, que todo dia, que tá batendo o sol agora no plástico, mas se todo dia bate na madeira, vai ser uma madeira. Tudo começou assim, quando o cliente disse assim, ah, mas se alguém jogar alguma coisa acima, tá, então nós podemos colocar um pergolado. Aí nós fomos até a construtora e disse, olha, podemos interferir, porque se interfere na fachada, né? Não, tudo bem, né? E aí veio a questão de, ah, colocar vidro, que vidro? Aí a gente fez o estudo e sugeriu realmente pro cliente, ah, já que você tá fazendo todo esse investimento, né? Vamos colocar um vidro que tenha realmente essa proteção de um raio V. Isso vai ser bem importante pra manter o piso. Tem incidência de calor aqui dentro? Sim, 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 ajuda bastante. Ó, a gente tá aqui, a gente já tá sentindo, e hoje nem temos, nem nos sentiu, já tá sentindo aquele calor entrar. É fácil aqui, é a vontade. Sim. Que legal. E aí o pessoal tá aqui agora pra instalar, né? Perfeito. Tem mais um ralo linear correndo de fora a fora aqui pra evitar... Sim, e inclusive até o projeto dos ralos do terraço, a gente interferiu. Isso que montar uma construtora ali. Não. É, porque assim, como a construtora dá essa liberdade pro cliente personalizar... Não são todos que dão. Não. Então quando eles dão essa possibilidade do cliente personalizar, a importância do escritório entrar e entrar com essa compatibilização, esse acompanhamento na execução, ela é muito importante, né? A gente está interferindo tanto que seja, extrair o máximo possível que tu puderes a favor do teu cliente. Sim, e essa preocupação eu sempre comento, ai, a gente tem que tá em obra, sabe? Porque papel aceita tudo. O que a gente projeta lá no escritório, às vezes quando você depara com a obra, principalmente quando você ou faz uma reforma ou pega isso do começo, ela tem que ser vista enquanto é tempo. Surgem entrevistas e, de repente, a pessoa que está aqui executando não tem a instrução que tu tens, é óbvio, não tem a visão que tu tens daquilo pronto. É, exato, porque ele não sabe o que vai acontecer depois da entrada dele, né? E a gente... Não tá aqui pra direcionar, o cara pode dar uma desviada ali, que vai custar muito mais caro no final pra trazer de volta. Sim, então a gente procura antecipar o máximo as coisas, né? Essa master, o que a gente fez, a gente pegou um quarto, né, transformou em closet, pra dar um suporte, um conforto melhor. E aí o banheiro dessa suíte, no caso, virou banheiro integrado do casal, em que a gente tem o banheiro... Olha que legal, juntar-se os dois. Isso, nós temos esse banheiro aqui, e aqui o chuveiro duplo, né? Lucha de teto. Isso, que ele... Isso, do chuveiro de teto. Então ele vai... Ele tá todo integrado. Que bacana. São dois banheiros, mas dois banheiros integrados. Bem interessante. Porque a gente já iniciou a instalação das luminárias, né? Amanhã a gente tem espelhos, amanhã o apartamento vai estar um pouco mais bonito. Cada dia ele vai tirando essa cara de obra, né? Aqui a gente já montou, então acaba que vocês não vão conseguir ver muita coisa. A gente trabalhou com bastante lâmina natural, então realmente tivemos bastante liberdade pra projetar aqui. A cama de frente, por isso? Não, a cama, ela realmente ficou nessa posição. Sério, claro. Nessa posição pelo layout e pelo uso que os clientes têm. E essa posição, é engraçado, o layout original é esse. Aí você tem essa vista, né? Agora quando você vem pra cá, você tem mais vista. A orla inteira. Isso. E aí a questão da televisão, ela não vai ficar aqui na frente ou embutida no gesso. Que é a possibilidade que a gente usa quando nós temos esse layout, né? Mas daí eu trazendo a cama pra cá, a gente tem uma amplitude do quarto nesse sentido, né? Que aqui a gente tem uma profundidade maior. E a sua vista, ela continua, né? E até ela abre um pouco mais quando a gente traz a cama pra cá. Legal. Então isso foram algumas sacadas que a gente acabou defendendo pelo projeto ser original aqui. E a gente mudou pra cá. E teve até dois projetos. E ficou nessa indecisão, realmente. Eu disse, não, mas aqui. Aí teve um dia, eu disse, então venham aqui. Aqui a gente tem uma vista bem aberta. Que show. Que legal. Pois é. Pois é. É que quando o cliente comprou, uma delas já estava construída. A outra já estava sendo também concretada. Então a gente manteve. E aí, qual foi o diferencial? Uma, nós tornamos ela spa. Então ela tem hidromassagem e só a área de sol. Que daí as crianças, como a água vai também estar mais baixa, as crianças também conseguem... A praia. A praia. A praia. Isso. Usufruir. E aí como vai ter o spa, as hidromassagens, aí a gente fez um banco dentro da piscina também. E a outra aí ficou realmente o uso mais liberdade pra nadar. Então a gente acabou dividindo dessa forma. A gente já conheceu em outra ocasião aqui um diferenciado grande também. Onde foram unidas as duas piscinas. Essa aqui é interessante que tu tem duas opções de uso bem distintas. Sim. É porque como realmente a planta ela era muito dividida, a gente não conseguiu fazer essa integração ou eliminar uma. Mas é legal que mantém toda a questão de simetria, continuou. Teve, 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 teve a simetria. E aí entre elas a gente tem o espaço que é onde seria a divisão que aí a gente vai fazer a união, né? Aí depois o layout nosso é uma mesa bem grande e redonda. Nossa, isso aqui de pronto eu imagino que vai ser. Daqui 30 dias esse apartamento vai estar quase montado. Vamos ver se a gente vai ter a permissão de mostrar ele pronto aí, não é? Porque não está à venda, é interesse do proprietário, mas assim, é uma curiosidade interessante até pra gente divulgar porque, pô, é um produto sensacional. Isso aqui não tem igual aqui na cidade, né? E o legal da piscina também é que ela é baixinha, né? Pra quem está aqui dentro de um barco, ela vai até na altura da cama, não vai tirar a vista, né? Isso. Estás em pé, aqui tu não perde vista, era mais com o alargamento da praia, agora aqui aumentou bastante a orla ali, ficou muito interessante. Esse canto aqui, essa, ficou realmente bem especial. Ficou. Isso aqui é fantástico. Assim, a gente está falando aí de cerca de 500 metros quadrados de área privativa, depois eu vou colocar na região dele certinho e comentar as 132. 352 metros quadrados de terraço. É muita coisa. E a frente, é interessante porque a frente dele, a gente tem um, 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 mais de 180 aqui, são uns 48, 49 metros de frente, só da parte de cima, do apartamento, são quase aí, imagina, 50 metros de frente, é bastante coisa. É a maior testada da cidade, eu não tenho a menor dúvida, isso aqui ninguém tem. Isso aqui ninguém tem. E aí a gente dá um 360, né, pelas suítes, né, que a gente vem nas laterais, aqui no outro canto onde fica o Guazebo também, ele tem uma vista muito legal porque ele vai pegando do oeste, então já vi algum pôr-de-sol bacana aqui também, né, e tem o nascer, enfim. É, porque aqui o prédio, ele pegou toda a quadra, é uma quadrinha muito miúda, um miolinho aqui, um triângulo quase, e o prédio pegou tudo, então tu não tem vizinho colado. Não, ele não tem duas em todos os lados. Ficou muito estratégico aqui, realmente. É, privilhejado, pega o sol da manhã aqui, a tarde lá. Nossa, privilegiado, isso aqui realmente é um espetáculo. Sim, verdade, posição solar aqui é ótimo. E aí, se a gente fosse fazer assim, só para especular, a gente está falando aqui em outubro de 2021, o edifício não está habitado ainda, não foi oficialmente entregue para uso e tudo mais, vamos especular. Um apartamento tipo hoje aqui, na tabela da construtora, tu não vai conseguir por menos de 8 milhões, o diferenciado ainda tem terraço, piscina, eu vou ser assim, bem generoso, vamos falar aqui, ah, tira por 8,5, vai, sendo bem simplista na história. Então, a gente está falando aí de 17 milhões, porque são dois, com a mesma área, com as vagas de garagem e tudo mais, mais projeto, mobília, que vai entrar decoração e tudo mais, para montar um apartamento aí com quase 900 metros quadrados de área privativa. O que que hoje custa para montar? Com bom gosto. Pode falar? Ai, complicado a gente falar porque... Eu não estou nem vendo que vai ter decoração agora, mas vai se dar uma margem, sei lá, de tanto a tanto, a gente sabe que o valor é alto. É, a gente tem sempre um mínimo que a gente fala aqui, né, desde, ah, o mínimo de pontos de iluminação, o mínimo de imobília, a gente pode, assim, em torno de 3 a 4, menos que isso, a gente não pensa. Aham, aham. Em torno disso, de 3 a 4 milhões é o mínimo que a gente vem, não digo o mínimo, mas é porque realmente é um volume muito grande de imóveis, você tem uma noção, assim, veio três cargas de carreta para começar, né, de imóveis modulados, móveis planejados, anos, né, então é um volume muito grande, realmente, de itens. E o que envolve esse teu trabalho aqui, vai o que, dois anos? Estou desde 2018, quando o cliente comprou na planta, são três. Já foram três anos, mas isso ainda vai, não digo mais um, mas vai um bom tempo ainda até terminar e colocar todas as coisas. É, aqui a previsão realmente que a gente entregue início de dezembro, né, aí conforme, isso naturalmente acontece, o cliente vai usando e tem alguns ajustes que a gente tem que fazer, até ajustes pessoais, da parte de automação, da parte de toque final, de decoração, então tem esses ajustes, provavelmente que a gente estenda aí, tem o nosso, nossas festas de final do ano, provavelmente em fevereiro. O teste driver. É, faz o teste driver, provavelmente em fevereiro a gente vai estar voltando aqui para fazer alguma manutenção, um reparo, né, não digo manutenção, mas mais é reparo mesmo, ajustes, isso é natural. Porque não é de moradia, né, ou ele vem para morar? Ah, pensando, pensando. Pensando, pensando. Fechou. A estrutura não vai faltar. Não, a estrutura não falta, exatamente. Só tenho a te agradecer essa parceria que a gente já vem há algum tempo aí de estrada, espero que por muitos outros anos, e com essas oportunidades, não só para vender, imóveis, mas para, além de mostrar o trabalho da Deise também, de a gente estar divulgando o Balneário Camboriú, aqui, para que, de repente, o investidor lá de Goiás, do Mato Grosso, que pensa em ir para cá, você tem excelente, uma excelente profissional aqui, que vai te orientar desde o início, de repente, até influenciar na compra do imóvel. A gente entra também na compra, sabe? Às vezes o cliente, ele chega, isso é importante até, realmente, que você falou dessa parceria, quando a gente está, você está atendendo o cliente, a gente está acompanhando, sabe que alguma venda, eu ajudei nesse sentido, olha, realmente, a gente consegue fazer o que você está querendo. Então, a gente te ajuda também, né, Demi, aquela história que a gente já sempre conversou, é uma parceria, realmente, de, eu ajudo no teu trabalho, você ajuda no meu, Você ajuda todo mundo bem, com um bem maior, que é o cliente satisfeito com a aquisição dele para o investimento. Sim, isso realmente não tem preço. Você colocar uma família dentro de um apartamento que você vendeu, a gente fez a reforma, a gente fez um projeto, e isso, assim, é realmente uma troca muito bacana, é uma energia muito legal essa da satisfação quando a gente entrega um apartamento. Por mais os perrengues que a gente sempre passa, né, que a gente passa, a gente esquece ele quando o cliente entra no apartamento. É muito legal. Pô, quem dera a gente conseguisse registrar esses momentos aí com a turma daqui, vamos ver. Vamos ver esse, quem sabe um outro mais. Vamos, vamos ver, mas realmente, assim, eu é que tenho que te agradecer pela essa oportunidade de estar também divulgando o nosso trabalho, o nosso, dos profissionais da nossa área, No geral, sabe? É que, assim, os projetos de arquitetura, realmente, eu sempre falo, é muito importante que a gente comece desde o comecinho, sabe? É que a gente vai cuidando com carinho de todo detalhe, que você viu aqui, são muitos detalhes, e eu realmente agradeço muito, porque você é que tem primeiro cliente na mão, antes do que eu. Então, assim, se a gente tem essa troca, não tem erro. Obrigada mesmo. Muitos outros detalhes. Muitos. Valeu. Muitos outros três deixando. Tchau. Muitos. Muitos.